Música José Carlos do Clube de Atividades de Lazer e Manutenção mais conhecido como Calma aqui em Tomar. Ora bem, com muita calma vamos falar um pouco de todas as vossas atividades, se bem que há aqui um nome que me chama já a atenção, que é o pedestrianismo, quase que parece uma religião, mas não é. Antes de mais, um bom dia e queremos desde já agradecer o convite e eu sou técnico do clube, a direção está toda envolvida em atividades e com muito agrado de estar presente, até porque é mais uma oportunidade de divulgarmos um pouco o nosso trabalho, que tem sido ao longo do tempo e ao longo dos anos já vão 32 anos de atividades e aproveitamos todas as ocasiões para nos divulgarmos um bocadinho, até porque é uma mais-valia para o clube. E esse nome realmente, mais direcionado para as caminhadas, é uma mais-valia do clube e não se trata de uma religião, mas é praticamente uma religião. Porquê? Porque quem vai dificilmente deixa. Porque conhecemos diferentes locais, a nível nacional e internacional, nós fazemos caminhadas também internacionais, e realmente não é uma religião, mas quem vai fica vacinado e aparece novamente. Desde há alguns anos que se tornou também uma moda a caminhada. Verdade, ultimamente mais, mas sim, desde sempre o Calma, bem me lembro que desde de início o Calma sempre foi muito forte nas caminhadas, até porque nós realizamos, há dois meses fizemos cá em Tomar o Encontro Nacional de Caminheiros, e já vai na sua 27ª edição, para o ano será a 28ª, como vê, foi logo desde sempre que o Calma se vocacionou muito para as caminhadas. Nós estamos muito vocacionados, o nosso clube está muito vocacionado, não para atividades a nível competitivo, mas a nível de lazer, de manutenção. E quando nós sentimos um pouco o peso da responsabilidade do Calma, que as pessoas associam ao Calma, não. Nós gostamos de ser bem ativos, é claro que com isto nós queremos que as pessoas se identifiquem com o que fazem, e principalmente com o manter o corpo são, e esse é o nosso, o grande, grande, grande objetivo é esse mesmo. Vocês têm muitos participantes, muitos aderentes? Sim, sim. Eu penso que ultimamente, também derivado um pouco da economia, também, o que nós sentimos é que as pessoas, porque estas coisas todas envolvem alguns custos, porque nós vamos fazer caminhadas para fora, porque gostamos de conhecer outras partes, e às vezes sentimos que as pessoas, a necessidade financeira, às vezes não é aquela que nós gostaríamos, mas, concorda das maneiras, costumamos dar a volta, às vezes vamos com os nossos próprios carros e envolvemos as pessoas de tal maneira, a que também os custos sejam de minutos, por isso a gente tenta arranjar aqui sempre maneira das pessoas não deixarem de fazer exercício físico devido à falta de dinheiro. José Carlos, vocês até onde já caminharam? Nós já caminhamos muito, principalmente, já tivemos caminhadas nos Picos da Europa, tivemos caminhadas nos Pirineus, agora é um pouco difícil também, por isso mesmo que eu referi, mas mesmo assim, por exemplo, amanhã temos uma caminhada na Serra da Estrela, ali na Serra da Gardunha, mesmo ao lado da Serra da Estrela, a semana passada tivemos na Serra da Aira, tivemos, temos sistematicamente atividades, eu gostaria depois também de falar um bocadinho mais nas outras atividades. Diga-me só, em relação ao planeamento dessas caminhadas, isso tudo envolve visitas antecipadas, ver os terrenos, ver onde é que se vai caminhar, portanto, tudo isso dá algum trabalho. Muito importante, mais importante até que a caminhada em si no dia, é mais importante a programação e saber onde se vai caminhar, conhecer a zona, conhecer a gastronomia, conhecer um pouco de tudo o que envolve a caminhada. Sim, nós temos, todos nós que trabalhamos no Calma, somos todos técnicos especializados e nessa vertente temos um técnico já com uma grande, grande, uma grande experiência, sim. José Carlos, mais atividades, vocês também estão na corrida de manutenção, ginástica, atividades aquáticas e também jogos tradicionais. Verdade, verdade. Desde sempre, o que acabou de dizer, realmente, se nós conseguirmos fazer um bocadinho da história do Calma, nós vamos nos perceber que tem sempre uma lógica e a lógica é realmente não partir para a competição. Jogos tradicionais porquê? Faz todo o sentido, cultura, desporto, associar essas duas vertentes, porque para nós é praticamente impossível separar as duas entre cultura e atividade física, é muito difícil de separar. E isto porquê? Jogos tradicionais. Porque todos nós temos uma história, o nosso país tem uma história, embora nós não foquemos só para o nível nacional, nós temos jogos internacionais, fazemos uma pesquisa exaustiva dos jogos, fomos já a várias regiões de Portugal conhecer as tradições e conhecer um pouco dos jogos, e ainda mais faz sentido, porque desde este ano, e a mim particularmente, me envolve e todos os técnicos e toda a direção do clube, fizemos um protocolo com este ano, com a Câmara Municipal, que todas as crianças do pré-escolar estão a ter jogos tradicionais. Este é um projeto único no país, já fomos a várias convenções a nível nacional de jogos tradicionais, todas elas fomos muito elogiados, tanto a Câmara Municipal de Somar, desde já agradecemos a oportunidade de nos terem dado esta iniciativa, porque realmente é de louvar. A nível nacional, tomar, eu posso afirmar que fomos sempre abordados de uma maneira muito carinhosa, por todos os sítios onde nós fomos, em convenções nacionais, e desde já estamos todos de parabéns. Penso que nessa vertente é realmente uma mais, uma valia para o clube. José Carlos, nós temos de terminar, porque hoje temos uma maratona incansável de conversas sobre a cidade e sobre a freguesia urbana. Peço-lhe só, quais são as vossas próximas atividades? Bem, entretanto, nós estamos, como eu disse, agora temos um vário leque de atividades a decorrer, realmente as caminhadas estão aqui e também aproveitar um pouco o bom tempo, nesta altura, mas também temos o Viver em Movimento, que temos há cerca de 350 utentes. O Viver em Movimento é um programa, uma parceria com a Câmara Municipal de Somar, que nós fizemos, e que é uma atividade diária no complexo municipal, em que as pessoas séniores do Conselho têm a oportunidade de fazer atividade física. Esse programa está a decorrer, e vamos ter a nossa festa final em julho, temos, entretanto, a festa também de encerramento das atividades do clube, temos os jogos tradicionais que vamos inseri-las, como é óbvio, na festa de tabuleiros, claro. Estamos também ativamente empenhados no Dia Mundial da Criança, já no dia 1 de junho, e o clube realmente não para e realmente o Calma está de boa saúde e recomenda-se, e é isso mesmo que nós queremos. Calma é mesmo só o nome, não é? Só o mesmo nome, sim. Calma é mesmo, não é? Calma é mesmo, não é? Calma é mesmo, não é?